Franciele! Chama seu noivo agora O chefe, como é o nome do chefe? Hernani! Quando eu era pequenino Lá embaixo Eu machuquei no arame, lá embaixo Todo mundo agora agarra O meu amigo Hernani! Agarra! Agarra! O meu amigo Hernani! Agarra! Agarra! O meu amigo Hernani! Agarra! Agarra! O meu amigo Hernani! Agarra! Segura o DJ! Segura o DJ! Tô falando uma coisa séria Eu já choquei até com o tardele Todo mundo agora agarra Agarra! Agarra o Jameli! Agarra! 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 Segura o DJ! O doido subiu Já que o noivo não tá aqui Eu vou falar de uma vez por todas Só que eu vou falar de novo Por favor, não se acuda Agora só vai agarrar A torcida agar loucura Agarra, agarra 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 O noivo chegou agora Já perdeu o taverro Pude falar uma ideia Disseram pra me falar primeiro Eu não posso ser irresponsável Agarra a torcida do Cruzeiro Agarra, agarra A torcida do Cruzeiro Agarra, agarra A torcida do Cruzeiro Segura, segura Segura A banda vem cantar de hoje Porque eu sou bem poético Por favor, aqui só tem então agarra A torcida do Atlético Agarra, 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 agarra o que fala uma ideia ela tá dançando até o fim por favor gente agarra minha amiga era assim agarra agarra minha amiga era assim agarra agarra minha amiga era assim agarra agarra minha amiga era assim